Bota 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 Caralho, só no Canibet fragmento Bota elas pra sentar No cacete a noite toda Bota elas pra sentar No cacete a noite toda Bota, bota, bota tudo nas cocotas Bota, bota, bota tudo Só na canipete, mulher Bota, bota tudo nas cocotas Bota tudo nas cocotas JP mandou avisar Que é do jeito que ela gosta Toma cacete de frente Toma cacete de costas Senta, senta pros maloca Senta pros maloca Senta pros maloca Deixa que o bonde te soca Senta, senta pros maloca Senta pros maloca Senta pros maloca Deixa que o bonde te soca Bruninho Bitter Para baia, ela vai Bruninho Bits Mais um sucesso Esse é o Bruninho Bitter Que vai mandar pras cachorras Bota, bota, bota elas pra sentar No cacete a noite toda Bota, 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 bota tudo nas cocotas Bota, bota, bota tudo Bota, bota, bota tudo nas cocotas JP mandou avisar Que é do jeito que ela gosta Toma cacete de frente Toma cacete de costas Senta, senta pros maloca Deixa que o bonde te soca